Segura o pique Já sabe quem é né É o mágico Que jeito é que tá pensado né Quando tudo começou Ela só me rejeitou Tudo pra dar certo Mas ela só preferiu caô O tempo passou Conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo Mas ela só preferiu caô Tudo pra dar certo Mas ela só preferiu caô Vem falar comigo e nem reconheceu Aquele maluqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar mas você se foda Porque sua amiga deu Sua prima deu Me deu maior foda um bebê do cinto Porque sua amiga deu Me deu maior foda um bebê do cinto Porque sua amiga deu Sua prima deu Me deu maior foda um bebê do cinto Porque sua amiga deu Me deu maior foda um bebê do cinto Porque sua amiga deu Sua prima deu Me deu maior foda um bebê do cinto Desse jeito chavoso As minas vão querer te dar E não aos parabéns Quando tudo começou Ela só me rejeitou Tudo pra dar certo Mas ela só preferiu caô O tempo passou Conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo Mas ela só preferiu caô Tudo pra dar certo Mas ela só preferiu caô Nem eu falar comigo Nem eu falar comigo Nem eu falar comigo Nem eu falar comigo Aquele maluqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar mas você se foda Porque sua amiga deu Sua prima deu Me deu maior foda um bebê do cinto Como você preferiu caô Sua prima deu Me deu maior foda um bebê do cinto Duu Que sua amiga deu Sua prima deu Me deu maior foda um bebê do cinto Do que sua amiga deu Eu, 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 eu Tuu que sua amiga deu Sua prima deu Me deu maior foda um bebê do cinto Se inscreva no canal e ative o sininho.